Ahhhh Tamo de volta E a Miss ficar aí Cabralzinho Desde criança eu sonhei ser feliz Portão é tão cromado e fuder casatriz Já bota pra subir balão com a fumaça pro ar Sonho de consumo não era né que era um fuzil a cara Comendo latinas, latifas e americanas Esses réper bandido que roubaram lojas americanas Façam várias merdas se acham mesmo que vocês enganam Fumo várias ervas nego minha vadia é vegana Mas eu sou carnívoro porque eu como a bunda dela Mas eu sou carnívoro eu fumei o up numa vela Taca a mão a fera eu vou dar tapa na cara da bela Se eu canto no vida é certeza que só calcinha nela Entrando de lado igual um chute pro gol de trivela Só peixe no bolso igual ministro da pesca crivela E esse mano é emo seu cabelo me lembrar a cruella Quanta ruxa eu tenho mais receita se eu trauzo e variação Faz ser patrão nunca vai ser funcionário Minha glã que a cor é gay fez ele esconder no armário Pra bravas deixar na régua ou cinegiar que eu lanço o miti É o cabralzinho ou o bucão é o neto Se é que é chefe é assalariado é assalariado Eu não quero ser mais um por isso que eu faço placo A metade da minha vida é ser grande no fracasso Minhas contas não se pagam se eu ficar aqui parado Mouve movimentações e você sabe disso Não mexe comigo senão cê vai ter um sumiço Nunca fui bonzinho com quem se diz inimigo Fala muito falador parece até que é o bicho Criado em condomínio xará eu sou das ruas Você você vai virar de fundo porque zumbi não me assusta Armadilha desde cedo minha família é astuta Não espero que cê entenda porque cê nem tem conduta Chefe é chefe patrão é patrão vapor é vapor Eu derrame na boca agora cê sustenta Amassei minha mão na sua cara e eu nem sinto dor O que se passou de palha as novas não aguenta Eles não entendem o que eu faço Não entende como eu faço a nota Ela fica confusa do jeito que eu faço Tu entende se me dá o coração me dá shot Minhas paranoias matando quem me ameaça Eu me movo na frente eu tenho que chegar antes Sou criado na rua eu não sou rato de praça Meu que nem gastado ele tá sujo de sangue Não tenho remorso de que não acrescento em nada Mente bala na sua cara falou que era de gangue Roubei suas prata pausa no meu novo clipe Minha lala branca ficou suja de sangue Te machuquei por dentro novinha eu somei pronto Sem querer querendo eu acabei botando tudo A nova não aguenta ela fala que é um absurdo Com apenas 19 iludas putas do subúrbio Cozina pra você dessa brinca e fugir pro Brasil Minha carteira tá gordona tá parecendo tio Phil Um maluco no pedaço desfila em Belvelo e Rios Se a Glock é vija lá no trap deixa a gata no seu